O vídeo de hoje, Acorda Pica-Pau, versão brasileira, pela Arte Rio. Oi, Tio Pica-Pau. Oi, crianças. Nós podemos dormir aqui? Não. Por favor. Tá bem. Vocês podem dormir na cama extra. A gente quer brigar com você, Tio Pica-Pau. É, e fazer festa do pijama. Mas eu tô muito cansado. Eu quero dormir aqui toda noite. Eu quero dormir aqui a noite toda. Já chega! Vocês têm que ir dormir. O Tio Pica-Pau tá cansado. Vocês não fazem ideia de quanta energia é preciso pra comer mil cheeseburgueres. Não se preocupem, crianças. O Tio Pica-Pau vai compensar vocês. Vai ser muito legal. Tio Pica-Pau? Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau! A gente tá com fome. Totalmente famintos. Tá bom, tá. Mas sejamos rápidos. Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau! A gente não escovou os dentes! Eu já tô até sentindo as cares! Então vocês precisam escovar os dentes, né? Prontinho! Dentes escovados! Maneiro! Muito bem, crianças! Vão dormir, tá bom? Tá! Tá com sono? Completamente acordada! É isso aí! É isso aí! Agora silêncio! Legal! Aham, é! É isso aí! Gostei! Maneiro! É! Maneiro! 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 Agora, silêncio! O tio pica-pau tá cansado. Tá bom, tio pica-pau. A gente entendeu. Totalmente. Ah, podemos brincar com o aspirador? Não! E esse é o relé? Negativo! Que tal um canhão? Não! Alarme de carro? Não! Que tal um... Não! Cacheca de barulho! Vocês dois estão me deixando louco! Eu vou filmar tudinho. Isso super vai viralizar. Eu amo dormir na casa do tio pica-pau. Agora não tem nada pra deixar vocês acordados. Melhor festa do pijama do mundo! Eu estou me deixando. Eu vou filmar tudo. Mr. Ulquim? Aaaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Transcrição e Legendas Pedro Negri